A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O dia nasce lentamente no Serengeti, iluminando uma paisagem antiga. A CIDADE NO BRASIL Abrigadas entre montanhas volcânicas, as planícies estendem-se para lá do horizonte. Com o nascer do sol em fundo, está aberto o cenário para os dramas que irão desenrolar-se entre predador e presa. A CIDADE NO BRASIL O Serengeti fica no extremo oriental de África. Aqui, na Tanzânia, fica a região sul do Serengeti. Uma savana quase interminável. Esta paisagem foi moldada por forças dinâmicas e brutais. Um destes antigos vulcões ainda está ativo, expelindo para o ar nuvens de cinza incandescente. Foi esta cinza que deu origem ao paraíso fértil que estamos a ver. Por força dos muitos milênios que tem, esta cinza, misturada com a água, forma uma camada de rocha rica em cálcio, tão dura como o cimento. Essa rocha sólida está apenas a um metro da superfície do solo. Nenhuma árvore consegue criar raízes aqui. Este é o reino das pastagens. São tão vastas que podem acolher as maiores manadas de herbívoros do planeta. Estes são gnus. Durante a estação das chuvas, o número dos que chegam a reunir-se aqui é absolutamente incrível. Um milhão e trezentos mil animais. E não estão sozinhos. A savana também é lar de centenas de milhares de gazelas e zebras, que formam manadas mistas gigantescas. Segundo uma lenda africana, Deus fez o estranho gnu barbudo com partes que tirou de outros animais. Mas a sua concepção é perfeita. Não obstante pesarem 250 quilos, são corredores muito ágeis. Agora, em finais de janeiro, o seu número está prestes a disparar. Começam a nascer as primeiras crias. É um incentivo para o resto da manada. Em apenas duas ou três semanas, terão nascido 300 mil gnus. São 8 mil nascimentos por dia. 90% vão sobreviver ao seu primeiro mês de vida por um simples facto de serem muitos. Aqui, a quantidade é um fator de proteção. As hienas rondam a multidão em busca de uma brecha nas defesas da manada, mas sem sucesso. A cria põe-se de pé depois de alguns minutos. A progenitora encoraja-a a usar as patas bambuliantes. Dentro de 24 horas, vai ser capaz de correr tão depressa como os adultos. perto das manadas de gnus é a vez das mães-zebras. Esta fêmea dá à luz na parte mais quente do dia. É uma decisão inteligente. Assim, a cria tem tempo suficiente para aprender a andar. Enquanto os predadores fazem uma pausa na caça para fugirem ao calor. O Mercúrio está bem acima dos 30 graus. E este grupo de leões, dois machos, cinco fêmeas e as suas crias espreguiçam-se em conjunto. Caçar agora pelo sol do meio-dia, poderia deixá-los em risco de sobriaquecimento. Para os machos, com a sua juba enorme, isso poderia ser fatal. Além de mais, seria também um desperdício de energia. Sem árvores para se camuflarem, estes caçadores de emboscada têm poucas hipóteses de surpreender a presa. A época é de abundância. Não vale a pena ficarem exaustos. mas estes três chitas não tencionam descansar. Este é o seu território. E qualquer presa que entre nele está a pedir para ser caçada. as crias estão protegidas pelas suas progenitoras. Mas um adulto trasmalhado é um alvo tentador. Para capturarem com sucesso um gnú adulto, as chitas têm de trabalhar em equipa. Tentar apanhar uma presa assim tão grande é uma estratégia perigosa. Se estes caçadores de alto desempenho ficarem feridos, irão passar fome. e irão passar fome. O gnú adulto pesa mais que as três chitas juntas. Mas afinal ele não está à altura de uma equipa tão ao lado. uma das chitas acaba por sufocar o gnú com uma última dentada mortífera que lhe esmaga a traqueia. Para os gnús as pastagens do serengeti são o berçário perfeito. O sol vulcânico é rico em cálcio, potássio e sódio. As novas progenitoras comem-lhe comem-lhe e estes nutrientes preciosos passam para o seu leite ajudando os ossos das crias a desenvolver-se como deve ser. As crias aqui nascidas são fortes. Para manter o leite fluido as progenitoras devem beber a água todos os dias. mas a estação das chuvas está a chegar ao fim. Encontrar água está a tornar-se cada vez mais difícil. Existe uma última fonte de água da qual a manada sempre dependeu. Mas os gnús deparam-se com uma visão assustadora. Essa água está a desaparecer depressa a secar com o calor. A pouca água que rasta para beber tem uma concentração tão grande de sais minerais que ficou envenenada. Os nutrientes que antes fortaleciam as crias podem agora matá-las. A situação tornou-se letal. para as crias esta lana espessa é traiçoeira. Elas tentam desesperadamente acompanhar as progenitoras mas acabam por ficar ainda mais presas. O pânico instala-se à medida que os gnús se debatem para se libertar deste lodo. Na prensa de fugirem progenitoras e crias separam-se. As famílias misturam-se e a confusão instala-se. Quando estão perto progenitora e cria conseguem identificar-se pelo cheiro mas nesta manada de muitos milhares é quase como procurar uma agulha num palheiro. Nenhuma fêmea ajuda uma cria perdida. uma a uma as famílias riunas. mas algumas crias não têm muita sorte. Separada da progenitora e da segurança da manada esta pequena cria enfraquece rapidamente. a sua luta não passa despercebida. Os abutres reais são necrófagos e normalmente alimentam-se de cadáveres. Embora esta cria ainda esteja viva está a definhar a olhos vistos. Os abutres vigiam ansiosamente dando-lhe picadas na pele pressentindo que estão muito perto de uma refeição. Encontrar água não é o único problema. Os gnos dependem de pastagens rasteiras verdejantes. Mas estes pastos foram completamente arrasados. É óbvio que a manada já não pode sobreviver aqui. Tem de partir. As crias estão prestes a iniciar a sua primeira viagem épica pelo Serengeti. Os progenitores sabem o que os espera. Um percurso de 3 mil quilómetros em busca de alimento e água. Os gnos mais velhos já fizeram esta viagem mais de 20 vezes. Durante os próximos sete meses estes animais terão uma vida de nómadas. presos ao seu território os leões são obrigados a ver as suas presas partir. Aos milhares gnus zebras e gazelas de Thompson abandonam a savana. Estas crias têm pela frente tempos difíceis e meses de fome. O mesmo vale para as crias de gnu. Só uma em cada cinco regressará aqui com vida. Acredita-se que os gnus conseguem cheirar a chuva. O cheiro de uma tempestade que ocorre 50 quilómetros a norte atrai a manada com a promessa de pastagens frescas. após muitos dias de marcha as manadas passam agora pelo corredor oeste do serengeti e chegam a um marco bem-vindo. No meio deste val estéril encontra-se um oásis verde rodeado de erva fresca. Por todo lado as crias são confrontadas com visões estranhas e inéditas. Árvores e vizinhos inesperados. As progenitoras não bebem água há dois dias. Estão desesperadas. os gumes viajam em grupos separados mas agora machos solteiros fêmeas e crias convivem todos perto da água. Mas aqui também há perigo. O mato alto esconde um inimigo familiar. Três leuas dominam este território à primeira vista parecem um bando desorganizado. A mais velha está cheia de cicatrizes e é meia cega mas é uma caçadora muitíssimo experiente. Outra está em avançado estado de gravidez. Para ela a parada é elevada precisa de comer urgentemente. mas juntas conhecem cada centímetro deste oásis. camufladas pela erva alta o sucesso parece garantido. e mas elas estão A lioa não consegue esconder a sua irritação. O oásis atrai animais como um ímã. As leoas assumem as suas posições. Voltam à caça. Voltam à caça. Voltam à caça. Este lago é demasiado perigoso e pequeno para os gnos permanecerem aqui. Eles têm de continuar a migração em busca da chuva. À medida que avançam para o norte, a paisagem muda. Longe dos vulcões, não há rocha de cinza sobre o solo. Nestas planícies, o sol é profundo e aqui as árvores podem criar raízes. Na sua migração incansável, os gnos atravessam territórios de muitos predadores e alguns desses predadores não têm território fixo. Esta mãe Chita e a sua mãe Chita e a sua jovem família conseguem seguir a migração das manadas ao longo de centenas de quilómetros. A Chita tem seis crias inérgicas, uma ninhada maior do que as habituais três ou quatro crias. E por isso a progenitora tem de caçar constantemente. É uma vida precária e as probabilidades estão contra a sobrevivência da sua família. Apenas uma, em cada vinte crias de Chita, chega à idade adulta. As Chitas costumam caçar presas mais pequenas. Mas esta progenitora decidiu-se por um prémio maior. Uma cria de gnu está a ficar para trás em relação à sua manada. Uma cria de gnu está a ficar para trás em relação à sua manada. As Chitas perdem metade das suas presas para outros predadores. Por isso a progenitora arrasta o seu troféu para o esconder no capim. As manadas de gnu já estão bastante à frente. Estamos agora em finais de junho. Depois de avançarem para a norte durante mais de um mês, os primeiros grupos chegaram às pastagens frescas. E, finalmente, água. O rio Grumete é um curso de água pouco profundo. E há locais que pouco mais são do que possas. Mas atrai vida em abundância. Os jovens gnu enfrentam um admirável mundo novo bastante revelador. Para as mães gnu, exaustas, o rio Grumete marca simplesmente a diferença entre a vida e a morte. A necessidade de beber água é avassaladora. Com o cair da noite, a calma regressa ao rio. Mesmo agora, ele fervilha de vida. Esta noite, há a lua cheia. Amanhã será um dia importante para as manadas reunidas à beira do rio. Ao romper do dia, os machos estão a lutar. Começou o ritual. Lutam por território e pela hipótese de acasalar. Agora, com cinco meses, as crias não se metem ao barulho. Só daqui a quatro ou cinco anos é que irão travar estas batalhas ruidosas. Nessa altura, os seus chifres, que agora são apenas uns cotos, já serão armas imponentes de um metro de comprimento. Estes combates duram três semanas. Por isso, daqui a oito meses e meio, de volta às planícies de pasto rasteiro do Serengeti, as crias nascerão todas ao mesmo tempo. Estamos no fim de julho. As pastagens ao longo do rio já não têm erva. A floresta está seca e estéreo. Mais uma vez, a manada tem de partir, seguindo a chuva, em busca de alimento e água. Mas agora, muitas destas fêmeas levam consigo uma nova vida no ventre. Os gnus fazem uma última viagem para beber no charco raso. As crias têm agora seis meses. Embora ainda dependam do leite materno, são cada vez mais afoitas e confiantes. Uma delas adianta-se demasiado. A cria não tem a força necessária para se defender da emboscada deste portador de cinco metros de comprimento. A progenitora observa-a ansiosa na margem. Mas desta vez, não há escapatória possível. O crocodilo vai demorar dias a desmembrar e devorar a sua presa. A manada só pode virar costas e partir. Estamos em agosto, no pico da estação seca. Para trás ficou o rio Grumeti, agora há mais de 100 quilómetros dos gnus. As temperaturas atingem 35 graus Celsius e os gnus percorrem 10 quilómetros todos os dias. Esta é a etapa mais dura da sua viagem. O único alimento que existe é erva seca e escassa. é muito menos nutritiva que os rebentos verdejantes. Não chega para alimentar os gnus. Os adultos podem perder cerca de um terço do seu peso e sobreviver. Mas as crias são vulneráveis. E a sua situação está prestes a tornar-se ainda mais precária. Devido a um raio ou pela crescente intervenção humana, a erva seca arde facilmente. Para os animais pequenos, é um inferno. Mas os gnus conseguem fugir às chamas atingindo uma velocidade de 80 quilómetros hora. O incêndio parece devastador. Mas esta paisagem já viu muitos fogos. Da erva e das árvores velhas agora queimadas, irão nascer em breve rebentos novos. Mas isso não consola os gnus que estão exaustos. A pouca erva que existia está agora feita em cinzas. Não há nada para comer num raio de vários quilómetros. Ao longo desta viagem épica, a maior ameaça à sobrevivência das crias não são os predadores. É a fome. Três quartos das crias que não chegam ao fim morrem de fome. As manadas aproximam-se agora da fronteira do Quénia. Durante mais de três meses seguiram o seu faro por milhares de quilómetros detetando no ar as chuvas que se formavam ao longe. Os gnus mais velhos já aqui estiveram. Sabem que há prados férteis com boas pastagens relativamente perto daqui. Mas há um obstáculo enorme que se atravessa no seu caminho. O rio Mara. Chegam aqui animais vindos de vários quilómetros em redor. Este rio com 400 quilómetros de comprimento é uma fonte preciosa de água potável e mesmo no pico da Estação Quente não chega a secar. Mas neste momento parece uma barreira intransponível entre as manadas e as pastagens verdejantes de que elas necessitam para sobreviver. em alguns lugares as margens do rio são tão íngremes que chegam a ter 15 metros de altura. Para as jovens crias agora com 7 meses de idade este é o maior teste que enfrentaram até agora. O instinto fala-as avançar o medo fala-as recuar. Finalmente uma avança. A CIDADE NO BRASIL De repente numa nuvem de pó milhares de genus seguem-na mergulhando abruptamente nas águas. A CIDADE NO BRASIL Um a um caem no rio turbulento debatendo-se contra a corrente. Nas suas curtas vidas as crias nunca passaram por nada semelhante a este fernezinho aquático. trempam pela margem e dão de caras com um mundo extraordinário. As suas progenitoras levaram-nas às pastagens paradisíacas de Massaimara. Aqui chove três vezes mais do que no Serengeti onde as crias nasceram. Uma paisagem assim tão fértil pode sustentar uma das maiores regiões de biodiversidade do planeta. Estas supermanadas mistas conseguem viver juntas e em harmonia pois alimentam-se de partes diferentes da vegetação luxuriante do Massaimara. Os elefantes comem a casca das árvores e arbustos. As girafas comem acássias. As zebras preferem os arbustos secos. Enquanto isso os focinhos achatados dos gnus estão adaptados para arrancar os rebentos de erva que crescem mais junto ao solo. Durante dois meses eles vão pastar aqui. Mas as crias encontram novos predadores que as assustam. Os mabecos são os caçadores de maior sucesso na savana. 85% das suas caçadas terminam com a morte da presa. é o triplo da taxa de sucesso dos leões. Nesta época do ano as crias de gnus constituem a maior parte da sua dieta. Os mabecos caçam em matilha durante dias seguidos perseguindo a sua presa até à exaustão. Um deles faz um ataque súbito a uma progenitora com a sua cria. Mas falo com pouca convicção e o gnus escapa facilmente. com tantas presas subitamente à sua volta parece que os mabecos perderam o sentido de urgência. Durante dois meses o Maçaimara albergou mais de dois milhões e meio de animais que esgotaram a região. em novembro as outrora férteis savanas do Maçaimara já não têm erva verdejante. As manadas têm de partir novamente. Do alto de uma árvore uma chita observa com ansiedade a partida das manadas. Ela seguiu-as na sua viagem pelo Maçaimara mas este é o limite do seu lar gigantesco e a chita não passa daqui. Tem duas crias para alimentar que parecem não se dar conta de que o jantar se foi embora. Agora a chita tem de contar com presas mais pequenas. As manadas dirigem-se para sudeste iniciando mais uma viagem épica que acabará por levá-las de volta ao seu local de nascimento a terra dos vulcões milhares de quilómetros a sul daqui. Mas há um obstáculo no caminho. Têm de voltar a atravessar o rio Mara. Desta vez as crias agora com nove meses já sabem o que as espera. Vão morrer à fome se ficarem aqui. Mas as manadas estão nervosas. Os genus bebem pela última vez a preciosa água. potável. E eis que um deles toma a iniciativa liderando a manada em peso através do rio com 20 metros de largura. Mas aqui invisível sob o turbilhão das águas está um predador terrivelmente familiar. os crocodilos ganham vida durante este súbito banquete de presas. para esta cria que percorreu mais de mil quilómetros a viagem acaba aqui. a margem íngreme provoca um engarrafamento. as crias são espesenhadas na confusão. Todos os anos morrem afogadas milhares delas ao tentar atravessar o rio. milhares 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 Finalmente, há um que descobre uma passagem e a multidão avança. Agora, o aroma da chuva, da erva e a memória de um lugar seguro onde possam dar à luz incentiva-os a seguir em frente, de volta ao Serengeti. A sua procura incansável de alimento e água levou-os numa viagem que totalizou 3 mil quilómetros. Apenas uma, em cada cinco crias, regressa ao local onde nasceu. A vida para os predadores dos gnu também foi dura. Para os leões, o alimento escasseou e o grupo é agora visivelmente menor. Eles se esperam ansiosamente pela chuva que trará consigo os gnues. À distância, surgem os primeiros ruminantes nas planícies. Após mesas de dificuldades e desolação, a vida regressa ao sul do Serengeti. As crias que sobreviveram estão agora mais astutas. Sabem que eles esperam uma vida de movimento constante. É andar ou morrer. Em breve, as suas progenitoras vão dar à luz e elas terão de se aventurar sozinhas. mas durante uns meses preciosos vão descansar na base do vulcão, na terra onde nasceram, antes de iniciarem novamente, já como adultos, a sua perigosa viagem ao longo do Serengeti. Daqui a uma hora, o Fama Show.